Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, sou terapeuta holístico homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais uma medicação da homeopatia. Eu vou falar da cânfora, que é um óleo de origem vegetal. Ele é extraído de uma planta de origem japonesa. A cânfora todo mundo conhece, é muito usada para situações de traumatismo, em pomada, é muito usada em óleo para fazer massagem. A ação dela é no sistema nervoso, na parte digestiva e na parte urinária. Então, ela vai servir para todo tipo de traumatismo. Ela serve para efisema, asma, situações em que você perde a consciência, catalepsia, desmaio, convulsão. Serve para impotência, serve para problemas menstruais. Então, ela também serve para várias situações, principalmente estado de quase morte, coma, situações em que você fica com o corpo muito gelado e pálido. É uma grande indicação. A personalidade cânfora é uma personalidade inquieta, ansiosa, nervosa. Ela, geralmente, quando ela está em crise, nervosa, ela espuma pelo canto da boca, acaba sendo violenta, rasgando roupa. O corpo é extremamente gelado, até a língua gelada. E são aquelas pessoas que elas não gostam de se cobrir. Mesmo no inverno e mesmo com o corpo estando gelado, elas não gostam. São pessoas muito estudiosas, adoram ler, estudar, pesquisar. Geralmente, estuda, escolhe um tema e fica ali estudando meticulosamente aquele tema. São personalidades que têm grandes dons artísticos. Então, tocam música de ouvido, até sem estudar. Ou são grandes pintores, são grandes artistas. A criança também. A criança é aquela criança que não gosta de ficar sozinha, chorosa, nervosa. É uma criança que não consegue discernir o quente do frio. E por ela não ter esse discernimento, ela acaba se queimando. E é uma criança que, quando ela é contrariada, ela acaba ficando muito gelada, pálida e com lábio cianótico. Bom, então é isso. Fica a dica de hoje. A homeopatia cânfra também não pode. A cânfra não pode ser colocada perto de remédios de origem vegetal, porque ela é um antídoto. Ela acaba cancelando o efeito. Então, quem tomou homeopatia, por exemplo, não pode usar pomadas à base de cânfra, de mentol, de hortelã, porque acaba cortando o efeito. Então, fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like. Compartilhem, tá? Querendo um atendimento, é só entrar em contato. Eu faço atendimento online pela chamada de vídeo. Bom, basta me procurar, Debra Leone Terapias Holísticas. Eu tenho o site, eu tenho o canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.